Música No Twitter fizeram um meme da streamer Sassá durante um momento de raiva enquanto ela jogava League of Legends A postagem viralizou e alcançou mais de 10 mil retweetadas Confira Música Ai velho, o que você quer comer? Música allied Enquanto isso O Lucas Lira mostrou algumas mensagens estranhas que sua namorada vem recebendo de um stalker Que chegou a pedi-la em namoro Apesar de não ter gostado Lucas levou tudo na brincadeira E apenas depoixou das coisas bizarras que ele escreveu Confira Gente linda Boa tarde Olha as mensagens que minha namorada recebe No Facebook Cadê? Põe aí, vai Põe aí Oi, se conhecemos Não, o cara já é analfabeto, né? Se conhecemos Poderíamos até namorar Você aceitaria? Ó, a primeira mensagem dele Oi, nossa Seu olhar e seu jeito Mexe com o sentimento do meu coração É conquistador Gente Que bonito ele Toca velhinho, meu bem E por falar em Lucas Lira Esses dias ele teve que fazer seu próprio jantar Já que a Bruna não estava bem Pela primeira vez ele fez carne moída sozinho Apenas com algumas instruções e uma pedra de carne congelada Olha só Uma hora da manhã e eu vou fazer o que? Descongelar a carne pra fazer comida Você ia fazer isso? Não Mas eu vou ter que aprender Porque a Bruna tá lá em cima doente Vocês vão ver no próximo vídeo Ela tá lá de cama E eu não jantei e vou ter que fazer a carne Eu não sei fazer carne Mas tá tudo errado Tenho certeza que vai dar ruim Ela falou pra eu pegar uma panela Jogar o... Esqueci Pegar uma panela Jogar o azeite Jogar o tempero pronto Espera fritar um pouquinho E depois jogar a carne congelada mesmo Porque ela já vai descongelando aqui dentro Vamos ver se vai dar certo Azeite Tempero pronto Começou a fritar Espalha bem Pegar a carne blau Ela que diz que é pra fazer assim Se tiver errado me corrija Meu amigo tá muito errado isso aqui Tá muito errado Eu vi muita gente falando que tá errado Então eu vou pôr água Por quê? Porque a carne tá torrando ali na panela Vamos ver se melhora Vai Toma Janta maravilhosa Vai ser muito gostoso Slick Vai ser gostoso Botei mais água Nossa Tá horrível isso aqui Meu pai do céu Pelo amor de Deus Não vou desistir Vou dormir Tchau Parece que Pelo menos diluiu Agora O bolho de tomate A Bruna que mandou Eu vou pôr O bolho de tomate Eu não faço ideia do tanto Então eu vou botar o tanto Que eu acho que eu vou Gostar Acho que isso aí Eita Pega Chegou o momento de experimentar essa maravilha Eu sou sincero Eu não vou mentir pra vocês Vamos pegar um pedacinho Ficou bom Só vou colocar mais um pouquinho de tempero Que eu senti falta de um salzinho Então vou colocar só um pouquinho de tempero Misturar e servir o prato Arroz e feijão pelo menos já tem pronto Tô com a decisão de hoje Enquanto isso O Carlos Santana já cansou das fofocas Sobre seu antigo relacionamento com o Carol Bresolim Ele disse mais uma vez Que os dois terminaram E ninguém tem que ficar falando O que ele faz pra ela ou ao contrário Inclusive ele descobriu Que não são só os fãs que fazem isso Mas também um amigo Confira Bom, vamos lá Falando do modo delicado As pessoas insistem em não entender Então vamos falar do modo curto e grosso Que é o modo que vocês entendem Primeiro Eu e a Caroline terminamos Ponto Deu pra entender essa parte? Terminamos Não namoramos mais Segundo ponto Eu não preciso que vocês venham Ficar me contando o que ela fez da vida dela O que ela vai fazer E também não estou afim Que vocês vão lá Falar coisas da minha vida pra ela E Isso eu não tô falando pra pessoas que seguem Pra fãs Pra isso ou pra aquilo Tô falando pra pessoas que estão ao nosso redor mesmo Tá? Amigos É isso Espero que tenham entendido E caso não tenham entendido Que pena Vai entender de uma maneira pior Mais pra frente E não vai ser da minha parte Vai ser a vida mesmo Tá? Tamo junto Obrigado Até mais E pra quem continuar insistindo Já que quer cuidar da minha vida Cuida aqui também Tem conta de luz Tem conta de água Tem a conta de gás Aqui ó Tem várias contas Aqui vocês avisam Que eu envio E vocês pagam Já que vocês vão ficar cuidando da minha vida O Polado não aguenta mais receber mensagens de fãs Dando palpites sobre como ele cuida de seus ratinhos Alguns ficam dando conselhos médicos Outros criticando e reparando em tudo que ele faz Quando mostra os bichinhos O Polado então se irritou e gravou esses stories O legal é que toda vez que eu mostro meus ratinhos É... Tá parecendo uns veterinários de 15 anos É impressionante Toda vez que eu mostro ratinhos Aparecendo uns veterinários Sabe tudo sobre rato É... O menino parece que tá estudando desde os 10 anos de idade Sobre rato e esgoto Tá vivendo esgoto Com as tatuas Peste de stories nojento Não deixa eu terminar nunca a minha piada Cazinha de 15 segundos já desgraça Eu ia falar Tartaruga ninja Era o fim da piada Eu falei isso porque eu tava olhando aqui no snap E o ratinho tá com o olhinho fechado Daqui a pouco eu ia dizer Será que ele não tá com conjuntivite? Ah, você precisa levar ele no veterinário de 800 reais Pra ver se ele tá com conjuntivite Não, ele só acordou Não, ele tá com conjuntivite Polado Ah, que 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 é isso vermelho De baixo do olho dele Não é sangue não Eu acho que você deveria levar em dois Dois veterinários Dois, dois Um de 800 E oito de 1400 reais Ó, se você aí que assiste o meu story Você tá pensando em falar alguma coisa do meu rato Ou me dá alguma dica de como cuidar dele Saiba de uma coisa Ele era uma isca de cobra Ele ia ser dado de comida Pra quem tem cobra Antes que você diga que ele tá doente Saiba que ele é um rato de esgoto Eles normalmente sobrevivem ao esgoto Eu não sobrevivo ao esgoto Bom, amigos Aquelas duas criaturas Deitadas ali São mais resistentes Que qualquer búfalo Da savana africana Eles vão sobreviver Não se preocupem Estão sendo bem cuidados Isso porque teve uma menina Que quando eu comprei eles Aí eu tinha acabado de comprar galinha Eles eram filhotes Pegaram uma gaiola pequena Aí não tinha dado nem duas semanas Que eu tava com os bichinhos Eles crescem rápido realmente Mas ela tava falando Nossa Que gaiola pequena Nossa Gaiola embaixo tá furada Eles vão quebrar a perna Ela teve a audácia De em um dos meus posts Feio um puta de um textão Criticando Ela tá cuidando mal dos ratos Os ratos vão quebrar a perna Os ratos vão adoecer Os ratos não sei o que Não podem comer essa erragem Não podem não sei o que Ela tá criando o imperador da Inglaterra Ou é um rato Então ó Fiquem de boas Porque os bichinhos Têm até rede ó Nem eu tenho uma rede Nem meu bebê Não Você tem uma rede Você tem uma rede Você tem Você tem uma rede gostosa Hein Pra ficar deitadinho Ai que gostosa E também é notícia O streamer e youtuber chefe Ficou muito bravo E se posicionou Contra um perfil no twitter Que atacou toda a comunidade gamer Confira Fala comigo mais Eu tô aqui na live ainda Daí Eu Olho no twitter Um Um doido Raul Veiga Diz a seguinte em frase Os atletas em aspas De videogames super magoados Ainda bem Super magoados Ponto Ainda bem Pô meu Deus Peraí que a cacete eu juro Ainda bem que se Que se Levantarem Da cadeira Não aguento correr Um quilômetro Para me alcançar Se não Estava Ferrado O cara Eu fui olhar O cara Tá ligado Primeiramente O cara tá criticando Todo mundo Gamer Ele fez vários Twitters Deve Querer aparecer No mínimo Aí colocou Outro twitter Os gamers Continuam Full pistola A grande pergunta Quem sou eu Quem usa Falar mal Do videogame Aí tem outros Os retardados Que dão dinheiro Para Que dão dinheiro Para esse novo Esporte em aspas Chamado videogame Resolveram se manifestar Então o cara É voltado com a vida Sei lá O pior de tudo É verificado do twitter Né Aí fui olhar No google Fui olhar youtube Resumindo Ninguém nunca nem viu Não sabe nem o que é Que é aparecer Mas aí a gente responde lá Respondi a ele Da seguinte forma Castigo Respondi a ele Da seguinte forma Cadê meu Deixa eu achar Aqui o twitter Tá aqui Respondi a ele Da segunda forma Concordo com você Deixa eu mudar a tela Mudei Opa Concordo com você É um homem de princípios Educação Dentro de tantas Outras qualidades Que o mundo Ainda não viu Vai dormir Que teu mal é sono Aí ele colocou Valeu gamer Aí eu fiz Thanks O meu comentário Teve mais curtido Do que o coisa dele Tá ligado Enfim Tá aí ó Essa é a fera galera Ele quer aparecer Ele quer aparecer Conseguiu Raul Veiga É nóis Menos Simbora hein Live um ainda Ainda não perdi uma E outra Já tem mais O cara Pode ser gamer Pode ser qualquer Coisa velho Se o cara Se sente bem Tá feliz Vive com aquilo E gosta E tem pessoas Que se motivam Gosta O que O diabo O cara Tem a ver Deve ter um Distúrbio Vai se tratar Doido E outra É atingida Milhões de pessoas Que jogam Que trabalham Com isso Que faz isso Enfim Então é isso galera Essas foram as notícias Do dia Se você gostou Não se esqueça De se inscrever E até a próxima Tchau Tchau Tchau